Chegando agora em nossa programação, música boa, é, música de sucesso, mais gente boa cantando em nossa programação. Vamos curtir aí porque é show de bola! Mesomo e Castelhano Assim, como um dia triste não tem calmo, Estou me sentindo triste sem teu amor. Se for, para muito longe sem um adeus, Partiu, destruindo todos os sonhos meus. Vou a paloma e vem devolver minha calma, Traga o seu calor pra aquecer minha alma, Velhas melancolias estão de volta, Pois sem o teu amor nada mais importa. Onde quer que eu vá, estou sempre esperando, Pra dizer que apesar da tua ausência, sempre te amarei. Mesomo e Castelhano Se foi, pelo dia triste de uma canção, Deixou toda uma poesia de solidão, Vou a paloma e vem devolver minha calma, Vou a paloma e vem devolver minha calma, Traga o seu calor pra aquecer minha alma, Velhas melancolias estão de volta, Velhas melancolias estão de volta, Onde quer que eu vá, estou sempre esperando, Pra dizer que apesar da tua ausência, sempre te amarei. Vem, por quê? 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 Não posso mais ficar aqui com os teus carinhos, Eu vou partir, e vou sozinho, Pra muito longe, eu vou seguir, Sem um rumo certo, mas tenho que ir, Mas você bem sabe, Do que aconteceu, Um amor tão bonito, Mas de repente morreu, Minha amiga Silvana Miranda, canta comigo! Oh, meu amigo Francisco de Paula, Que alegria cantar essa rola com você! Hoje tudo é tristeza, Tudo é solidão, E sofre sempre calado, O meu coração, Mais algumas palavras, Mas algumas palavras, Ele vai dizer, Não vai ser nada fácil, Pra te esquecer, Pra te esquecer, Mas você nem sabe, Do que aconteceu, Do que aconteceu, Do que aconteceu, Um amor tão bonito, Mas de repente morreu, Um amor tão bonito, Mas de repente morreu, Um amor tão bonito, Além de repente morreu, Além de repente morreu, Já voltamos, Já voltamos, Mas queremos lembrar a todos, Que estaremos na Feca Rosa, Em dois mil e vinte, Em Maçaranduba Santa Catarina, E estaremos também na Pomerlamp Fest, Em Pomerode, Já voltamos, É rapidinho, Desde dois mil e doze, A GV Construtora, Vem se destacando, Na meia praia, Em Itapema, Construindo apartamentos, Com fino acabamento, E entrega, Antes do prazo previsto, Com condições facilitadas, Para você investir, No litoral catarinense, E empreendimentos, Já entregues com sucesso, Paradiso Del Mare, Esplendore Del Mare, E Luna Del Mare, Em obras na rua trezentos e dois, O Sole Del Mare, Com três suítes, Bem pertinho da avenida, Unidades a venda, E quase pronto, O Viladio Del Mare, Com duas torres, Com apartamentos de três, Ou quatro suítes, Na rua duzentos e sessenta e quatro, Também com unidades a venda, Em até sessenta vezes, GV Construtora, Agora também na Praia do Perequê, Em Porto Belo, Em fase de lançamento, O Cidade Trento Residenciale, Fale com seu corretor de confiança, E peça parabéns.